Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante Avon. Vim trazer para vocês o vídeo que eu fiz do evento de Natal que teve aqui no meu setor ontem, dia 21 de outubro. E eu gravei um pouco para vocês os presentes, os brindes que tinham lá de presença, brinde para sorteio de quem comprava. Então, eu vou mostrar aqui para vocês e no final do vídeo tem a foto com os kits que eu tirei e botei para vocês aqui. Então, antes de você ver esse vídeo, se você puder e quiser se inscrever aqui, se inscreve aqui no canal, já deixa o sininho de notificações ativado e deixa um like que ajuda bastante o canal, tá? Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Amém. Amém. Olha a caixa, gente. Ela é bem grande. Olha o tamanho da minha mão aqui nela. Ela é grandana. Acho que é para botar kit bem grande. Olha. Minha mão sobra aqui dentro. Muito boa. Muito grande. Minha mão sobra. 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 Então, o que vocês acharam do evento de Natal? O meu durou da uma da tarde até às 18 horas. Eu cheguei lá por volta de umas três, já tava rolando, né? A gerente já tava apresentando lá as informações sobre a campanha três, né? De Natal, né? Sobre os benefícios, parcelamento e tudo mais. E é isso aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu consegui pegar algumas amostras que eles estavam dando pra gente, do Love You A Touch, o nosso novo fragrância pro Natal. E é isso aí, tá? Comentem aqui como é que foi o seu evento de Natal. O que você achou do seu evento de Natal, tá bom? Pra poder a gente ver a nível de Brasil, como é que foram os eventos de Natal, né? Os encontros presenciais. Mas o meu tava bem movimentado, bem cheio. Não sei se teve muita venda, porque eu não vi muita gente sentada pra comprar, mas eu não fiquei cuidando isso, então não sei dizer. Mas tinha bastante gente nessa hora grande. E é isso aí, foi feito num hotel aqui próximo da minha casa até. Foi bom que eu fui e voltei a pé tranquilo. Entendeu? Então é isso aí, gente. Deixa seu comentário aí, o que você achou do que vocês viram no meu vídeo. Comentem, curtam e compartilhem, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.